Gosta de fazer orgia, essa novinha que tá na bolanda Gosta de fazer orgia, fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Não vai ser decada, você ir para a pica Faz sua puta, tá vazia Não vai ser decada, você ir para a pica Faz sua puta, caralho Gosta de fazer orgia